Música 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 Jantar, ganhamos esse mimozinho, hashtag time bela, olha, nunca comi isso, vai ser a primeira vez, que empresa carinhosa, gente, nossa, sério, Fiquei apaixonada com a recepção dele, sério, Bom dia, bom dia, bora tomar café e começar mais um dia, hoje de dia, bora, né, bora ali em BH, né, bora ali em BH, bora, Ai, Que lugar maravilhoso, gente, olha, tem academia, tô conhecendo aqui agora, tá quase na hora da gente ir embora, Eu não tive tempo aqui, é o hotel, a gente ficou no Quality, muito lindo, é muito legal, né, sim, nossa, olha só, Gente, olha esse lugar, é muito show, peguei, tá aqui, gravando o vlog do vlog, tem piscina, né, a gente não veio aqui, Bora ver o que mais tem, olha só, piscininha, tem uma academia lá no fundo, pode filar, meu, Lorenzo não quis malhar? Nossa, muito show. Gente, eu não tô acreditando que eu estou passando na porta da van e eu não posso entrar, olha isso, gente, quero descer, Ai, meu sonho, gente, conhecer essa loja, cara, meu Deus, Acho isso. Tchau, tchau, tchau.